O próximo tempo, o destino da Belfort Rocha, vai sair da plataforma 11, em aproximadamente 28 minutos. O próximo tempo, o destino da Belfort Rocha, vai sair da plataforma 11, em aproximadamente 28 minutos. O próximo tempo, o destino da Belfort Rocha, vai sair da plataforma 11, em aproximadamente 28 minutos. Essa medida foi tomada, devido a necessidade de equipados estruturais, na ponte sobre o rio Regulão das Moças, que dependem de questões técnicas e meteorológicas para serem realizados. Para mais informações, acesse supervia.com.br. O uso de máscara é individual, mas a proteção é para todos. O uso de máscara e-mortar do que os acompanhar. O uso de máscara é individual, mas a proteção é individual. Obrigado.